Começa a batalha para o segundo turno da eleição presidencial francesa após o já esperado resultado de ontem. Com 99% das urnas apuradas, o presidente Emmanuel Macron, que tenta uma reeleição, tem 27,6% dos votos. Já Marine Le Pen registrou a melhor performance da extrema-direita em uma eleição presidencial na França, 23,4%. Em seguida, chegou o candidato da esquerda radical Jean-Luc Mélenchon, que protagonizou uma rápida ascensão na reta final da campanha e que tem cerca de 22% dos votos. A abstenção também foi alta, pouco mais de 26%. Na tentativa de barrar a extrema-direita, boa parte da classe política francesa faz um apelo para que os eleitores votem em Macron. As últimas pesquisas apontam que o presidente francês obteria entre 51% e 54% dos votos no segundo turno e Le Pen entre 46% e 49%.